O CORAÇÃO DE PORTUGAL No coração de Portugal, uma nova região acaba de nascer. Num vasto território, que se estende da serra ao mar, encontra-se uma terra de maravilhas a descobrir, onde o rural se cruza com o urbano, o passado com o futuro, numa região de excelência e características únicas. Bem-vindo à região de Leiria, terra de maravilhas. Aqui, nestas paisagens milenares, encontra-se a natureza em todo o seu esplendor. Desde a Serra da Lozã e Serra de Sicó, até a Serra de Aire e Candeeiros, houve-se sendo múltiplas e diversas experiências, Uma região rica em património histórico, testemunhas e protagonistas de alguns dos principais episódios da nossa história e da nossa afirmação identitária. Recorrendo ao que de melhor a natureza tinha para oferecer, o homem construiu monumentos ímpares, de rara beleza e estética grandiosa. No Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros encontram-se as maiores grutas de Portugal, com destaque para as de Miradeiro. Aqui, e naquela que foi considerada como uma das sete maravilhas naturais do nosso país, a luz e a cor transportam-nos para uma outra dimensão. Na região destacam-se vários cursos d'água, irrigando os férteis campos que se estendem até ao mar. Rios cheios de lendas e histórias maravilhosas, que ao longo dos tempos alimentaram o imaginário popular. A Oeste, a região é banhada pelo Atlântico, pelos seus extensos areais e sistemas donares, ricos em biodiversidade. Ao longo da Estrada Atlântica e da sua ciclovia, poderá maravilhar-se com as surpresas que o Pinhal do Rei e a Mata Nacional do Urso guardam dentro de si. As características da região são propícias à prática desportiva, desde os desportes de natureza aos desportes aquáticos, desde os mais radicais aos mais calmos. De todo este vasto e rico território, as populações souberam retirar o melhor e criaram diversas maravilhas da culinária regional. Verdadeiros ex-libris da gastronomia portuguesa, experimenta de especialidades típicas das zonas serranas e marítimas, como o arroz de marisco da Praia da Vieira, uma iguaria considerada uma das sete maravilhas da gastronomia de Portugal. Uma região cheia de vida e entusiasmo, onde o convívio acontece. São inúmeros os espaços para descontrair e divertir-se com os seus amigos. Aqui, encontra algumas das mais modernas unidades hoteleiras do país, com uma oferta variada, qualidade e requinte, preparadas para satisfazer todos os seus desejos de bem-estar. Uma região cheia de diversidade, onde a diferença serve de algo de ligação à identidade de um povo, orgulhoso do seu passado, da sua história e com os olhos postos no futuro, todos os dias em construção. Onde a tradição não se perde, mas se inventa a cada novo gesto, a cada novo desejo. Região de Líria, um território de maravilhas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto